Jamori 2008 era isso que fazia pegar fogo. Chega mais Jamori 12 anos depois. Seguimos os dedos e infelizmente vivemos como nossos pais. Não há ditadura militar e moça por esse governo tão vindo. Diretamente do King São Jamaica, gravado em 2010, nos estúdios do Bunny Lee, os pais, o REFESESES Alexandre Brasil. Detêm os rückos, de exportação de Los Gatos, é o que fazia fazer o que os saibam. Chega mais caro em 2013. Chega mais. Chega mais. Chega mais. Chega mais. Júnior de 1977, a Shanti Roy tava ali na casa dele, tocando violão e cantando Roll, Fisherman Roll. Lee Perry passou e falou, vem gravar. Não deu certo, ele chamou o WhatBunner. E aí ficou legal. Junho, julho, agosto eles lançaram. Primeiro lugar, setembro primeiro lugar, outubro primeiro lugar, novembro primeiro lugar lá na Inglaterra. Rolling Stone, Billboard, todo esse blá 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 que a gente já conhece, considera essa obra a maior, quer dizer, um dos 40 maiores discos psicodélicos da história. Um dos 40 maiores discos de estreia da história. Um dos 20 maiores. É muito blá blá blá. Vamos escutar The Cogos, Hearts of The Cogos com Osmael. O que é isso? Dobre, 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 dobstein, dobstein! Samparo! Amém. Amém. Amém.